Bora para mais um eixo temático de redação do Enem? E o de hoje é muito sério, então a gente vai falar de assuntos que se você tem uma predisposição a ficar mal e tal, não assista o vídeo, ok? Porque hoje nós vamos falar de saúde mental, então nós vamos incluir aí debates sobre temas variados dentro desse espectro, como a gente faz em todos os eixos. Então já fica o aviso aí, se você se sente muito sensibilizado, muito sensibilizada com algum dos assuntos que são falados referentes à saúde mental, já fecha o vídeo e bola para frente, ok? Chega na vai! Muito bom, está aí a capa para você e já vou colocar a atividade de sempre. Então como nós vamos falar de saúde mental, primeiro eu quero fazer uma consideração que é a seguinte, nós já falamos de saúde geral. Você pode procurar aí embaixo que tem uma playlist na descrição escrito eixos temáticos, lá vai ter um eixo de saúde. Então nós já falamos de saúde geral lá, inclusive nesse eixo de hoje não vai ter a parte de Constituição Federal que sempre tem, porque a parte de Constituição Federal fala da saúde no geral e já vai estar lá no outro, eu não vou colocar aqui para não ficar repetitivo, ok? Muito bom, já vou colocar então a tarefa para você, essa aí é a tarefa de sempre. Você vai pegar o seu caderninho, como sempre, você vai colocar o título saúde mental, e aí você vai colocar um, e vai colocar um fato histórico que você consiga se lembrar sobre saúde mental. Dois, uma obra cultural, livro, série, filme, música, documentário, sobre saúde mental. Três, um aspecto positivo, por que uma boa saúde mental é importante para a sociedade. Quatro, um aspecto negativo, quais os problemas que o Brasil enfrenta referentes à saúde mental. E por último, uma ação de intervenção para resolver esse problema que você colocou no número quatro. Então, você vai pausar o vídeo, vai fazer essa atividade no seu caderno, vai ficar com as suas anotações, e depois você dá o play de novo e a gente segue adiante, beleza? Continuando, então, está aí para você o PDF de hoje. Lembrando que esse material é disponível aí para os membros do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, procura aí na descrição também um link escrito. Seja membro. Clica, escolhe o plano que mais se adequa ao seu orçamento, e aí você vai se tornar membro do canal. Dependendo do plano que você assinar, você vai ter acesso a esse e outros PDFs, ok? E eu já lembro também o seguinte, se você se tornar membro do canal, você vai estar ajudando o meu trabalho. Começando, então, com os nossos repertórios, sempre começando com fatos históricos, e hoje a gente fala das origens da psicologia. A psicologia como disciplina formal, ela nasceu no fim do século XIX, com o glorioso William Wundt. Eu não sei pronunciar o nome, não, então vai ser... eu vou pronunciar o Wundt. Estabelecendo o primeiro laboratório em Leipzig, na Alemanha, em 1879, que marcou o início de uma pesquisa sobre a mente humana. Olha para você ver, né? Aí que o pessoal começou a pesquisar sobre a mente humana. Ninguém percebeu antes, não? Nossa, é tipo aqueles memes da internet, né? Pessoas em 1878, paz. Aí pessoas em 1879, ansiosas, depressivas. Ninguém percebeu antes, não, né? Que, tipo, a mente da gente tem uma importância. E isso aí deu origem à psicologia como a conhecemos hoje. Nós tivemos uma influência da psicanálise do Sigmund Freud. Ela foi desenvolvida pelo Freud no final do século XIX também, na mesma toada ali, na mesma época, e teve um impacto muito importante na história da saúde mental. Trouxe à tona, trouxe para a gente compreensão sobre vários conceitos. O inconsciente, os complexos, os mecanismos de defesa, o papel da infância na formação da personalidade. Então, a psicanálise é uma das correntes mais proeminentes na história da saúde mental e tem um legado importante no panorama da psicologia e da psiquiatria. Certo? Reforma psiquiátrica é um tema relevante no Brasil e no mundo. Nas décadas de 1960 e 70, o movimento pelos direitos dos pacientes psiquiátricos ganhou muita força e promoveu, na época, mudanças na maneira como esses pacientes eram vistos e tratados. Isso trouxe reformas nas práticas de internação e de tratamento psiquiátrico, garantindo mais dignidade e autonomia para as pessoas, para os pacientes. O que ocasionou uma transformação na abordagem ao tratamento da saúde mental. Foco em que? Na desinstitucionalização de hospitais psiquiátricos e ênfase em tratamentos mais humanizados. Isso marcou esse movimento todo de reforma psiquiátrica e foi uma época em que se buscou reintegrar os pacientes da sociedade e reduzir o estigma associado à saúde mental. Nós tivemos aí uma coisa importante por vários aspectos, tanto positivos quanto negativos. Nós tivemos a descoberta dos antidepressivos por volta da década de 1950 com a imipramina. É importante porque foi um marco no desenvolvimento de medicamentos antidepressivos e trouxe esperança para milhares de pessoas com depressão. Só que isso trouxe a um problema hoje em dia, que é o uso indiscriminado de antidepressivos. Nós vamos falar disso ainda nesse eixo. O uso indiscriminado de antidepressivos e ansiolíticos. O item número 5 aqui dos nossos fatos históricos é uma revolução no diagnóstico com o DSM. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O primeiro veio lá em 1952 e padronizou os critérios de diagnóstico para os transtornos mentais. Isso revolucionou, impactou muito a psiquiatria e a psicologia, claro, porque a partir desse momento existiu uma base comum, uma classificação única e também um tratamento mais unificado dos distúrbios mentais. Nós temos a teoria do estresse de Hans Selye na década de 1930. Pessoas até 1929. Pessoas em 1930 estressadas, né? Que o Hans Selye descobriu o estresse. Ele desenvolveu uma teoria sobre o estresse. As pesquisas dele foram muito importantes para esse tema e contribuíram para uma compreensão mais profunda dos efeitos do estresse no corpo e na mente. E é interessante que os efeitos no corpo são muito profundos, né? Nós tivemos nas décadas ali, por volta das décadas de 1950 e 1960, o desenvolvimento, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, nunca é um ano só. É sempre uma época porque a coisa começa e vai caminhando. O desenvolvimento da TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, teve início nessas décadas com os esforços do Aaron Beck e o Albert Ellis e foi uma abordagem que se tornou uma das terapias mais amplamente utilizadas para uma variedade de transtornos mentais, enfocando a conexão entre pensamentos, emoções e comportamentos. Depois nós tivemos o reconhecimento da ansiedade como distúrbio, que veio com o DSM-3 em 1980 e foi um marco também na questão dos transtornos de ansiedade que afetam milhões de pessoas hoje em dia no mundo todo. Redução do estigma, aqui já não tem uma data específica porque é um movimento que vem também nos últimos anos, o esforço para reduzir o estigma associado aos transtornos mentais, o preconceito, a discriminação. Então a gente tem campanhas e programas educacionais e isso está contribuindo para uma aceitação melhor, uma compreensão melhor da saúde mental. Inclusive, uma ideia mesmo de incentivo às pessoas a procurarem prevenção em saúde mental, certo? O item número 10 é para você colocar aquele fato histórico que por acaso você colocou lá e que eu não mencionei aqui. Agora, como eu falei para você, nós vamos pular a Constituição Federal porque ela fala de saúde no âmbito geral que já está lá no nosso eixo de saúde. E hoje, apesar dos ODS também falarem de saúde de um âmbito geral, eu quero mencionar aqui e fazer também esse link com relação à saúde mental, beleza? Para isso ficar claro na sua mente. O da Constituição está óbvio, né? Está relacionado com saúde, está relacionado com saúde mental. Mas aqui é bom a gente perceber algumas coisas específicas. O ODS-3 fala de saúde e bem-estar. Então, esse ODS-3, ele visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todo mundo, incluindo a promoção da saúde mental e a prevenção e tratamento de transtornos mentais. O ODS-4, que é o de educação de qualidade, raciocina comigo. Ele promove a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E isso é claro que aborda a importância da educação em saúde mental, para a gente reduzir o preconceito e aumentar a conscientização. E o ODS-10 busca a redução de desigualdades, tanto dentro quanto entre países. algo que inclui a promoção da igualdade no acesso a serviços de saúde mental, para garantir que ninguém fique de fora. Nós temos também a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil. Agora falando óbvio das leis, políticas públicas e ONGs, você percebeu aí. Então a gente começa com a Política Nacional de Saúde Mental, que é uma iniciativa que estabelece diretrizes para assistência em saúde mental. A prioridade é para desinstitucionalizar, promovendo a substituição de hospitais psiquiátricos por serviços comunitários. Um tipo de serviço comunitário é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. E aí a gente tem CAPS para transtorno disso, transtorno daquilo para álcool e drogas, um monte de coisa. E visa garantir tratamento e cuidados adequados às pessoas com transtornos mentais. Nós temos, junto com o CAPS, porque o CAPS é uma política mais pontual, mais capilar. A gente tem uma rede, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. É uma estrutura de serviços de saúde mental que a gente tem no Brasil. Inclui CAPS, hospitais de referência, residências terapêuticas e outros. O objetivo do RAPS é proporcionar atendimento mais humanizado e comunitário para as pessoas com transtornos mentais, em consonância com o que a gente viu agora, que é a Política Nacional de Saúde Mental. Nessa mesma ideia de humanização, existe um programa que chama De Volta para Casa. Não é aquele programa da televisão lá do Gugu, que é De Volta para Minha Terra, não. Não é isso, não. O De Volta para Casa é um programa que busca a reinserção social de pessoas com transtornos mentais que estavam em hospitais psiquiátricos. Para fazer o quê? Pegar essas pessoas e reintegrar à sociedade, oferecendo suporte psicossocial e moradia adequada. Nós temos também a Lei 10.216 de 2001, que é chamada Lei da Reforma Psiquiátrica. Você pensa que tem reforma no Brasil só trabalhista, previdenciária, a gente tem Lei da Reforma Psiquiátrica, que traz diretrizes para o tratamento de pessoas com transtornos mentais no país, preconizando a redução da quantidade de hospitais psiquiátricos para fazer a mesma coisa que a gente está batendo nessa tecla, promover a desinstitucionalização e fazer o tratamento comunitário. Outro ponto importante é a Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Essa é mais recente. Para que é isso? Para promover saúde mental dos estudantes, por meio do suporte de profissionais de psicologia e serviço social nas escolas. Isso aí impacta lá naquele eixo de bullying, que a gente já falou também. Se você quiser, aí na descrição tem a playlist com todos, inclusive o de bullying também. E nós temos a Lei 10.708 de 2003, que institui o Auxílio Reabilitação Psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações, que é o paciente saiu de uma internação, ele receber um auxílio financeiro para apoiar a sua reintegração na sociedade. Interessante, né? Agora, nós vamos falar de algumas associações, ONGs, etc. Já não é coisa mais governamental. Primeiro, a gente tem a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne profissionais da psiquiatria e faz promoção da saúde mental. É claro, né? Que se reúne profissionais. É óbvio que o objetivo é fazer a promoção da saúde mental. Na formação de profissionais e conscientização sobre os transtornos. Tem o tão falado CVV, Centro de Valorização à Vida, o da Vida, que oferece apoio emocional para as pessoas em crise. Se você, alguém, estiver passando por um momento de dificuldade, de crise, de depressão, de alguma coisa, algum pensamento intrusivo, alguma coisa assim, você liga para o CVV, que é gratuito, e tem voluntários lá que vão oferecer um apoio ali naquele momento de dor. Então, o CVV, ele é para apoio emocional a pessoas em crise e presta serviços de prevenção ao suicídio por meio de voluntários treinados para isso. Um serviço muito importante, muito mesmo. Número 9 da nossa lista é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A Brata. Os transtornos afetivos são uma coisa diferente. A depressão, o transtorno bipolar, certo? Então, essa associação, ela oferece, ela apoia pessoas com transtornos afetivos. Outro importante é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, a ABEPs, que concentra esforços, claro, como o próprio nome diz, na prevenção do suicídio e conscientização sobre a saúde mental. E, por fim, e não menos importante, na verdade, mais importante até, o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais. Por quê? Esses conselhos regulam a prática da psicologia no país, garantindo a ética e a qualidade dos serviços de psicologia, promovendo a saúde mental. Pelo menos essa é a função, mas a gente sempre vê casos de gente aí fazendo coisa charlatão, charlatão, gente querendo fazer, né, curar uns trem que não tem cura e tal. Pois é, aí isso aí está ferindo as normas do Conselho Federal de Psicologia e dos conselhos regionais. Cabe a eles caçar o registro do profissional que faz esse tipo de lambança. Agora, passando para as nossas obras culturais, nós vamos ter uma música que eu gosto, que é a música Breathing, da Ariana Grande, que fala da ansiedade. Você pode usar numa discussão interessante sobre esse tema, porque ela fala sobre ataque de pânico. Tipo, basicamente é isso. Isso pode servir como ponto de partida para você discutir, debater sobre como a ansiedade acaba afetando as pessoas e também as formas de enfrentar. Tem um filme chamado Melhor é Impossível, esse eu não assisti ainda, quero assistir, que traz uma visão sobre o toque. E o personagem principal, que é interpretado pelo Jack Nicholson, tem toque. E aí o filme pode contribuir para a discussão sobre o toque, como afeta a vida das pessoas, mas você pode relacionar outros transtornos também, bem como os desafios que as pessoas enfrentam. E o filme ilustra como o apoio social e a compreensão podem ser essenciais para a recuperação da pessoa. Uma série que eu gosto demais é a Bojack Horseman, muito boa. Porque a gente tem um protagonista, é uma animação, né? Nós temos um protagonista ali que é o Bojack, e ele tem um combo de transtornos. Ele tem depressão, ansiedade, ele faz abuso de substâncias, ele tem traumas. E a série oferece uma representação, apesar de ser uma animação, uma ficção, etc. É bem realista, e às vezes até sombria, pesada desse tipo de questão, o que abre discussão sobre o impacto da fama na saúde mental, vício, relações que afetam a saúde mental, que adoecem. Tem uma outra série que todo mundo conhece, que é 13 Reasons Why. Inclusive o livro é bem melhor que a série, mas tudo bem. É uma série bem controversa e traz tópicos muito sérios, como bullying, depressão, ansiedade e suicídio entre adolescentes. A série pode contribuir para discussões sobre o impacto do bullying e a importância da comunicação e do apoio nas escolas em casa. Mas você pode pensar também, não só no bullying, mas em toda a dor da pessoa que às vezes não é percebida pelo meio em que ela está vivendo, né? E aí o fim na série da personagem, pelo menos na primeira temporada, é trágico, porque ninguém conseguiu perceber a dor que ela sentia ali. Nós temos uma temporada dessa série que eu gosto muito, que é a American Horror Story. Tem uma temporada que chama Asylum. Não sei se é assim que pronuncia em inglês agora, não. E ela se passa num hospital psiquiátrico, que apesar de ser uma ficção, terror, etc., você pode usar para discutir certas terapias ultrapassadas, certos tratamentos ultrapassados, como o eletrochoque, aquela internação bem cruel. Você pode falar um pouco disso. Inclusive essa série estimula discussões sobre tratamentos ultrapassados. Inclusive uma das personagens é internada por ser lésbica, e aí vão tentar tratar isso. Então você pode usar numa discussão sobre essas polêmicas que tem de cura gay, igual eu mencionei agora para você que tem ainda profissional da psicologia que faz esse tipo de coisa e precisa ser denunciado para ter o registro caçado, né? Então é uma coisa que você pode mencionar numa discussão assim. E tem o filme brasileiro, que é Nise e o Coração da Loucura, que é uma história real da psiquiatra Nise e da Silveira, que revolucionou o tratamento de pacientes psiquiátricos aqui no Brasil. Talvez seja o... de todos os repertórios que eu coloquei aí, talvez seja o mais importante. Ele destaca a importância da arte e da terapia ocupacional para reabilitar as pessoas com transtornos mentais e promove discussões sobre abordagens terapêuticas alternativas. O último item é para você colocar aquela obra cultural que, por acaso, você colocou nas suas anotações e que eu não mencionei aqui. Agora nós vamos falar dos aspectos positivos. Por que a saúde mental é importante? Primeiro, o bem-estar individual é o ponto principal, né? A saúde mental adequada contribui para o bem-estar individual, proporcionando uma qualidade de vida melhor. Por quê? Não é que as pessoas não vão ter dores, não vão sofrer, não vão ficar tristes. Vão sim. Só que a saúde mental diz muito do entender, aceitar e tratar as dores emocionais. Certo? Quando a pessoa entende, aceita e trata a dor emocional, isso acaba trazendo sentimentos de felicidade, satisfação e resiliência. Aliás, resiliência é uma palavra muito falada na psicologia, né? Eu falo muito aqui, muito falada. Relações interpessoais. Quando você tem uma boa saúde mental, eu falo no seguinte, é a mesma coisa, não significa que você não vai sofrer, que você não vai sentir dor, que você não vai... Não. Mas que você sabe lidar com as coisas. Quando você tem uma boa saúde mental, isso favorece relacionamentos saudáveis e significativos, né? Pessoas com boa saúde mental são capazes de se conectar com os outros, construir laços afetivos sólidos, manter relações harmoniosas, isso é muito importante para a nossa convivência em sociedade. Produtividade também, já que a gente está falando de um país que tem, né? A gente acaba ingressando no mercado de trabalho, etc. Então, a produtividade e o desempenho. A saúde mental está diretamente relacionada ao desempenho no trabalho e na escola. Quando a pessoa cuida da saúde mental, ela acaba sendo mais criativa, mais produtiva, mais capaz de lidar com o estresse de uma maneira mais eficiente. Tem também a redução do estigma. Quando a gente promove a saúde mental, isso ajuda a combater o estigma em torno dos transtornos mentais. A gente entende que todo mundo está suscetível a ter... É igual uma gripe, né? Depressão, ansiedade, estresse é igual gripe. Todo mundo está sujeito a ter. Então, a gente falando, debatendo, isso reduz todo o estigma em torno dos transtornos mentais. Para que as pessoas se sintam mais à vontade para buscar ajuda, tratamento, diminuindo o medo e o preconceito. Um ponto importante é a redução do suicídio. A conscientização e o acesso a recursos para a saúde mental podem ajudar a prevenir o suicídio, né? A pessoa, estando num tratamento e tal, isso vai reduzir a probabilidade de um suicídio. Que é um problema muito importante de saúde. Economia e sociedade. A prevenção em saúde mental tem benefícios econômicos. Por quê? Reduz os custos associados ao tratamento. É melhor você fazer sua terapia, prevenir a sua saúde mental do que tratar, igual qualquer outra coisa. Não é muito melhor você prevenir para não ter uma diabetes do que ter que tratar a diabetes depois? Ou a hipertensão? Então, funciona do mesmo jeito. É mais econômico, mais fácil prevenir do que depois remediar. Prevenção de transtornos mentais? Pera, eu estava onde? Na economia e sociedade. A prevenção tem benefícios econômicos porque reduz os custos associados ao tratamento e contribui para sociedades mais inclusivas. E a prevenção de transtornos mentais? Item 7. A promoção da saúde mental também inclui a prevenção de transtornos mentais que inclui, ou melhor, que reduz a incidência de agravamento. São dois aspectos da coisa. Dois aspectos da prevenção. Um econômico e outro do agravamento. Eu coloquei os dois juntos por isso. E, por fim, a melhoria do ambiente de trabalho, mais para casos empresariais. Quando a empresa promove a saúde mental dos funcionários, ela garante um ambiente de trabalho mais tranquilo, mais saudável, com menor rotatividade, com menor abstenteísmo, que são as faltas. Isso beneficia o empregado e também a própria empresa. O item número 9 é para você colocar aquele aspecto positivo que eu, por acaso, não mencionei aí. Aproveita e vai colocando nos comentários também, tá bom? Agora os aspectos negativos. O primeiro, assim como o dos positivos, o primeiro era o bem-estar individual, que é o mais evidente. Dos negativos, o primeiro é o estigma e a discriminação, que também é o mais evidente. Ainda existe essa barreira de estigma e preconceito com os transtornos mentais no Brasil. O medo, inclusive, da pessoa sofrer preconceito pode impedir que elas busquem ajuda. E aí elas acabam ficando em isolamento social. Tem muita gente que se nega a buscar ajuda porque elas acham que vão ser chamadas de loucas. Ah, se eu for no psicólogo, eu não preciso de psicólogo não, eu não sou louco, eu não sou louca. Eu vou fazer o que no psiquiatra? Eu não sou louco, eu não sou louca. A gente tem esse estigma de que são profissões que quem, ou que são áreas da saúde, que quem precisa, que o paciente é louco. E a gente ainda precisa continuar quebrando esse estigma de que a pessoa, ela trata da saúde mental justamente para não ter uma coisa mais séria. O acesso limitado aos serviços de saúde mental no Brasil. Infelizmente, essa oferta de serviços de saúde mental é desigual. A gente tem regiões remotas e áreas rurais que enfrentam escassez de recursos e isso dificulta acesso a tratamento e apoio adequado. E a gente tem também, em grandes centros urbanos, mesmo não sendo em área rural, em lugar afastado, em grandes centros urbanos, às vezes a oferta de psicoterapia pelo SUS pode não ser suficiente para suprir a demanda. Às vezes você tem muita gente precisando de terapia pela unidade de saúde e não tem, porque não tem profissional o suficiente para atender. E isso acontece muito por causa do subfinanciamento. No sistema de saúde, muitas vezes, a saúde mental é subfinanciada em comparação com a saúde física. Eu acho estranho diferenciar a saúde mental de saúde física, né? Porque se o cérebro, que é o centro da mente, está no corpo, é tudo físico. Mas tá bom. Então, a gente tem recursos insuficientes que podem levar à falta de profissionais de saúde mental e infraestrutura inadequada, enquanto se privilegia a saúde física. Que também não tá maravilha, não, né? Mas a mental, o tratamento e tal, para a saúde mental, ainda tá mais sucateado. Nós temos também o tratamento em hospitais psiquiátricos. Apesar da reforma psiquiátrica, ainda existem hospitais psiquiátricos que não seguem diretrizes de tratamento comunitário. E muitos pacientes ficam em situação desumana. Ainda existe. O abuso de substâncias é outro ponto importante. O abuso de álcool e drogas está frequentemente ligado a problemas de saúde mental. É muito comum, né? Que as pessoas vão... Tem até a expressão afogar as mágoas, né? A pessoa afoga as mágoas no álcool, na droga, etc. E talvez se ela estivesse tratando da saúde mental, ela não precisaria recorrer a isso. Que vai acabar também prejudicando a saúde física. Então, a falta de tratamento adequado para transtornos por uso de substâncias agrava os problemas de saúde mental e vice-versa. A falta de tratamento para a saúde mental agrava o uso de substâncias. Complicado, né? Tem a violência e a segurança pública. A violência e a segurança pública afetam a nossa saúde mental. Principalmente se a pessoa mora numa comunidade mais vulnerável ou se ela é de um grupo vulnerável. Então, as mulheres, elas têm já um estresse por ser mulher. A população negra tem um estresse já por ser negra. A população é LGBTQIA+, também. Por quê? Existe um medo constante de você sair na rua e ser assassinado, de ser humilhado, etc. Então, existe toda essa questão da violência e das violências, fora a violência cotidiana, né? De à toa, à toa, a pessoa ser vítima de um latrocínio, de um sequestro relâmpago, o que quer que seja. Isso tudo afeta, deixa a gente mais amedrontado, mais estressado, mais ansioso. Certo? Inclusive estresse pós-traumático, quando a pessoa é vítima de alguma coisa e tudo mais. O item 7, problemas de saúde mental na população jovem. O Brasil enfrenta um aumento nos casos de depressão e ansiedade entre jovens. Muito disso por causa da pressão das escolas, a pressão para passar no Enem, a pressão dentro da faculdade e também por causa de rede social. Comparação com outra pessoa, falta de contato social. Além disso, o crescimento sem o apoio dos pais é um fator muito importante. É o adolescente que vai crescendo e o pai e a mãe não orientam, não conversam, não dialogam. Quando acontece alguma coisa é na base da agressividade do pai e da mãe. Aí a pessoa cresce também muito afetada por esse tipo de coisa. Nós temos também desafios culturais e sociais. Ao mesmo tempo que a violência por causa do machismo, etc, etc, prejudica grupos como as mulheres, os negros, etc, tem o ponto do machismo prejudicando o próprio homem. Por quê? E tem outras questões culturais parecidas, mas eu foquei aqui no exemplo do machismo. O machismo desencadeia a falta de uma expressão emocional. Então, é muito comum que os homens não procurem um serviço de atendimento psicossocial, alguma coisa assim, porque eles não querem se colocar em posição de vulnerabilidade ao buscar ajuda. Por quê? É muito comum, aquela ideia de homem não chora, né? O homem ele sente que está, quando ele está procurando uma ajuda emocional, que ele é menos homem. Por causa desse machismo enraizado na sociedade patriarcal, etc. Que é uma coisa que precisa ser quebrada. Inclusive, são as pessoas que mais precisam buscar tratamento, né? Nove. Carga de trabalho e estresse. Muitos trabalhadores brasileiros, mas muitos. Se eu for falar aqui, eu diria que é quase todos. Enfrentam altas cargas de trabalho, prazos apertados e pressão por desempenho, que pode levar ao estresse crônico, esgotamento e problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. E o burnout também, né? Insegurança no emprego. A falta de segurança no emprego, particularmente entre trabalhadores informais, pode criar incerteza financeira, que é uma fonte de estresse e ansiedade. Isso é muito comum. A pessoa que não tem, né? Ah, eu trabalho informalmente, eu não recebo... Tipo, se ficar sem demanda, eu fico sem dinheiro, o que eu faço da minha vida? Assédio e discriminação no trabalho. O assédio moral, principalmente, né? Tem o assédio sexual, que as mulheres são vítimas, mas o assédio moral, que atinge todo mundo, e a discriminação no local de trabalho, são problemas que afetam a saúde mental dos trabalhadores. Cria-se um ambiente hostil, que pode causar traumas e problemas de saúde mental. Tem também a falta de equilíbrio, nossa, é tão comum, entre trabalho e vida pessoal. É uma pressão para a pessoa se dedicar o tempo todo ao trabalho. Uma pressão, uma pressão. E isso desequilibra a pessoa. A questão laboral e a questão pessoal fica desequilibrada, afetando a saúde mental. A pessoa só tem tempo para trabalhar, e as questões pessoais dela vão ficando para trás. A sobrecarga de trabalho pode levar, inclusive, ao esgotamento e ao burnout, que eu acabei de mencionar. E tem esse ponto 13, que é muito, 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 muito importante. E todo mundo tem sentido isso. Por mais que as pessoas não falem, todos têm, eu tenho, todo mundo que eu conheço tem sentido. A pandemia agravou problemas relacionados ao trabalho, incluindo desemprego, teletrabalho, teletrabalho excessivo, né? Eu, por exemplo, na pandemia, eu fiquei de teletrabalho, de home office. E era demanda de seis da manhã até meia-noite, uma hora da manhã, era o tempo todo o telefone, telefone, telefone. A pessoa está naquela situação, tipo assim, se eu sair na rua, se bobear, eu vou morrer. E ainda está sendo atordoada por questão de trabalho. Então, teletrabalho, aliás, foi por causa disso que eu criei esse canal. Que era para eu poder expor alguma coisa de alguma outra forma, né? Desligar um pouquinho de trabalho. E com outro tipo de trabalho, mas pelo menos com alguma coisa que eu estava gostando de fazer. Então, teletrabalho excessivo, exposição ao vírus para os trabalhadores essenciais, teve um impacto na saúde mental. Negativo. Só que, além disso, o medo da morte iminente desencadeou problemas de ansiedade e estresse durante a pandemia e depois. Durante a pandemia, a gente tinha muita ansiedade, muito estresse, porque ficava com medo de morrer o tempo todo, de ver um parente morrendo. E o pior do que ver alguém morrendo, é ver alguém agonizando, sem respirar. O tempo todo, a gente bombardeado o tempo todo por notícia caótica, a omissão do poder público, isso tudo deixou a gente muito tenso e estressado. Isso está se refletindo agora. Porque depois que passou a pandemia, o povo meio que chutou o balde, sabe? Está todo mundo tipo assim, nossa, já que teve pandemia, é uma coisa muito iminente, né? Pode ser que aconteça de novo. Deixa eu enfiar o penajá que viver tudo que eu tenho para viver, deixa eu fazer tudo que eu quiser fazer, porque eu não sei que hora que eu vou morrer. You and I, we are born to die. É. Já dizia Lana Del Rey? Certo? Então, meio que deixou todo mundo desregulado a pandemia. E o ponto 14 é para você colocar aquele aspecto negativo que, por acaso, eu não mencionei aqui. Agora nós vamos para a intervenção, que é o nosso terceiro item, e nós vamos falar de ações para começo de conversa. Como sempre, você já sabe, eu foco sempre em conscientização e educação, e é o primeiro ponto nosso aqui. A gente precisa promover a conscientização sobre questões de saúde mental. Isso pode ser feito por meio de campanhas educativas. Campanhas educativas, o meu retorno sumiu do nada aqui. Então, isso pode ser feito por campanhas educativas, programas escolares e iniciativas de divulgação pública. Educar, incentivar as pessoas sobre transtornos mentais a procurarem ajuda, mostrar sinais de alerta. Falar disso tudo reduz o estigma e deixa as pessoas com mais coragem para poder buscar tratamento quando elas precisarem. Outro ponto importante é melhorar o acesso a serviços de saúde mental. Precisa demais disso. Precisa demais. A expansão de serviços de saúde mental acessíveis e de qualidade. Não é aumentar de qualquer jeito, não. De qualidade e acessível. Então, aumentar o número de profissionais de saúde mental, aprimorar a infraestrutura de tratamento, fornecer atendimento igualitário no país todo. Uma boa forma de fazer isso... Você sabe que na sua proposta de intervenção, você tem que fazer a ação e o meio modo, né? Por meio de, olha só, telemedicina e recursos online. Isso pode ajudar. Terapias online não é legal? E pode ampliar o acesso a serviços de saúde mental. Promover o bem-estar no trabalho. As organizações podem tomar medidas para melhorar o bem-estar no local de trabalho, com a implementação de programas de saúde mental, promoção de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, redução da jornada, né? Prevenção do assédio. Oferecer também benefícios de saúde mental aos funcionários é muito importante. Oferecer um convênio que tenha, saúde mental, é muito bom. São iniciativas interessantes. E apoio comunitário e redes de suporte, que falta muito. Falta muito no Brasil e no mundo, né? Com um pensamento tão egoísta dos últimos anos, um apoio comunitário. Então a gente precisa fortalecer redes de apoio comunitário com a criação de grupos de apoio locais. Grupos tipo... A gente vê muito em filme nos Estados Unidos, né? A pessoa passa por um trauma, ela vai num grupo de apoio. Precisa criar mais desse tipo de grupo. Grupo de apoio, centros de atenção psicossocial, programas de reintegração para pessoas com transtornos mentais. Familiares, amigos e colegas têm um papel muito importante no apoio às pessoas com problemas de saúde mental. É óbvio. Tem gente que fala assim, eu não preciso de terapia não. Eu converso com os meus amigos. Não. Você precisa de terapia. Os amigos vão estar do seu lado, te apoiando, te ajudando, etc. Mas você também precisa se tratar. O item número 5 é para você colocar aquela ação que por acaso eu não mencionei aqui e você colocou nas suas anotações no seu caderninho lá no começo. Agora nós vamos falar de alguns agentes, beleza? Nós vamos começar com o Conselho Nacional de Saúde. Eu vou até diminuir um pouquinho a tela que está para você, porque senão vai confundir para a gente. Vamos começar com o CNS. O Conselho Nacional de Saúde pode influenciar a formulação de políticas de saúde mental no Brasil, assegurando que os interesses dos pacientes e das comunidades sejam considerados. Ele pode também fazer recomendações ao Ministério da Saúde sobre o financiamento de serviços de saúde mental e pode fazer a expansão do acesso ao tratamento ou a tratamentos, até porque existem vários. Além disso, pode promover a conscientização sobre a importância da saúde mental e o combate ao estigma em nível nacional. As secretarias estaduais e municipais de saúde, que estão na ponta dos serviços, são responsáveis por implementar políticas em nível local, o que inclui a organização e supervisão dos serviços de saúde mental em hospitais, clínicas e centros de atenção psicossocial, os CAPS. Essas secretarias podem alocar recursos, elas estão ligadas ao Poder Executivo, podem conversar com o prefeito, com o governador, para poder alocar recursos no orçamento para fortalecer a infraestrutura de tratamento e melhorar o acesso a serviços de saúde mental. E também podem desenvolver programas locais de conscientização e de prevenção. A Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, pode fazer campanhas para combater o estigma em relação aos transtornos mentais e fornecer recursos educacionais sobre saúde mental. São profissionais da psiquiatria, eles podem fornecer recursos materiais e educacionais, novas ideias, novos estudos. Pode ainda atuar na mobilização por políticas de saúde mental baseadas em princípios científicos e na experiência clínica. Para evitar charlatanismo, né? Ah, eu tenho uma coisa aqui, venha aprender comigo. Na verdade, não tem nada de psicológico no negócio. Então, para poder acabar com isso, certo? Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele faz o apoio emocional e prevenção do suicídio por meio de voluntários treinados. Então, o que ele pode fazer? Expandir os serviços, treinar mais voluntários, promover campanhas de conscientização públicas para ter um público mais amplo, para as pessoas conhecerem mais, certo? A Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a gente já viu, elas fazem todo esse apoio. E o que elas podem, o que ela pode fazer, essa associação? Expandir os grupos de apoio. Expandir os serviços para alcançar mais pessoas e participar de esforços, até mesmo de outras organizações, para reduzir o estigma em relação aos transtornos afetivos. A Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, como nós já vimos, faz todo esse trabalho de prevenção, conscientização e pode colaborar com outras organizações e instituições de saúde, para criar estratégias eficazes de prevenção e fornecer recursos e treinamento em prevenção do suicídio para profissionais da área da saúde e educadores. Para não acontecer o caso igual da série, né? Que ninguém percebeu a dor que a menina estava sentindo. Então isso é muito importante, fornecer treinamento para que as pessoas percebam sinais de alerta. E nós temos também as universidades e instituições de ensino superior. Como elas têm um papel muito importante na pesquisa em saúde mental e na formação de profissionais de saúde mental, também na conscientização, principalmente universidades e instituições que têm curso de psicologia ou medicina, que tem ali a especialização voltada para a área da psiquiatria, etc. Essas instituições podem fazer pesquisas sobre transtornos mentais e terapias inovadoras e também oferecer programas de treinamento em saúde mental. As universidades podem ainda estabelecer parcerias com outras organizações para fazer campanhas de conscientização e programas de prevenção. Agora eu foquei em dois agentes governamentais importantes. O Ministério da Saúde, porque é uma coisa mais ampla de saúde, e o Ministério do Trabalho e Emprego por causa dos casos de problemas de saúde mental referentes ao trabalho. Começando pelo Ministério da Saúde, algumas ações que o Ministério pode fazer. Primeiro, desenvolver políticas nacionais abrangentes de saúde mental que abordem tratamento, prevenção e promoção da saúde mental, inclusive com integração à atenção básica e a outros serviços de saúde. Também, alocar dinheiro, recursos financeiros para a gente ter serviços de saúde mental, promover a expansão e o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que inclui os CAPs e outros serviços, para a gente ter mais acesso a tratamento de qualidade em nível local, fazer campanhas nacionais de conscientização, para a gente diminuir esse estigma com relação aos transtornos mentais, e educar o público sobre a importância da saúde mental e do tratamento, fazer treinamento especializado em saúde mental para profissionais de saúde do país todo, para que todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, consigam prevenir, detectar questões de saúde mental, para poder auxiliar na prevenção, para poder encaminhar a pessoa para o tratamento, enquanto é tempo, incentivar o uso de terapias baseadas em evidências, focar muito, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é psicologia, é charlatanismo, é conversa fiada, psicologia você vai encontrar em tal, tal, tal lugar, beleza? Desenvolver estratégias nacionais de prevenção do suicídio, que incluem treinamento de profissionais de saúde, linhas diretas de prevenção do suicídio e serviços de apoio, inclusive, pode-se criar uma linha direta, tipo a do CVV governamental, com profissionais pagos, porque o CVV, ele é trabalho voluntário, então, às vezes, a pessoa liga e fica muito tempo esperando por um atendimento, porque, às vezes, tem poucas pessoas naquele momento para atender, mas, se for governamental, a pessoa está trabalhando, né? Recebendo para fazer aquilo. Aí, o governo pode montar um centro, contratar vários psicólogos e colocar ali para poder atender chamadas quando a pessoa estiver nesse momento de fragilidade. Coordenar esforços com outras áreas do governo para abordar questões sociais que afetam a saúde mental. Pobreza, violência, acesso à educação. Também, realizar monitoramento e avaliação constante dos serviços de saúde mental para a gente ter cada vez mais qualidade e eficácia no tratamento. Agora, o Ministério do Trabalho e Emprego, o que ele pode fazer? Desenvolver políticas específicas em saúde mental no trabalho para a gente ter ambientes saudáveis e produtivos. Prevenir o estresse ocupacional e os transtornos mentais, principalmente aqueles referentes ao trabalho. Facilitar programas de treinamento para empregadores e funcionários sobre saúde mental no trabalho, incluindo o reconhecimento de sinais de estresse e estratégias para enfrentar esse tipo de situação. Reforçar a aplicação das leis de combate ao assédio moral e à discriminação no local de trabalho. Para facilitar a denúncia. Sabe o centro de atendimento que eu falei lá, tipo um CVV? Pode ter também um centro de atendimento para denúncias de assédio moral. O próprio Ministério do Trabalho, a pessoa liga para poder denunciar. Apoiar iniciativas para criar ambientes de trabalho mais saudáveis, com atenção às condições de trabalho, ao apoio social e ao acesso a benefícios de saúde mental. Oferecer mesmo, fazer um programa para que as empresas ofereçam um convênio para a pessoa se tratar no que ela precisar e tal. Disponibilizar serviços de apoio, como linhas diretas, inclusive foi o que eu mencionei agora, na questão de mecanismos para denúncias iminentes e tal, mas também linhas diretas de saúde mental do trabalho. Tipo o CVV também, mas que a pessoa possa ligar para obter um atendimento mais voltado para a questão do trabalho, para demandas do trabalho e etc. Ah, estou muito ansioso porque tenho essa demanda do trabalho, estou estressado, meu chefe, isso, aquilo. Incentivar a inclusão de pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho, para poder fazer a reabilitação e a readaptação dessas pessoas no ambiente laboral. Realizar pesquisas e avaliações com frequência sobre as condições de saúde mental no ambiente do trabalho, encontrando as áreas mais problemáticas e propondo soluções. E promover também práticas de trabalho flexíveis, horários alternativos, home office, que é o teletrabalho, para que as pessoas consigam conciliar melhor as responsabilidades profissionais e pessoais. Tem emprego que a pessoa leva duas horas no transporte público para chegar e mais duas para voltar para fazer um trabalho que ela podia fazer de casa. E são quatro horas do dia que a pessoa economizaria, né? É uma ideia interessante. Para você aprofundar os seus conhecimentos sobre essa área, tem alguns assuntos para você estudar a semana toda. Tira 15 minutinhos, procura um vídeo no YouTube sobre o tema, assiste, que você já vai se atualizar sobre esses conceitos, esses assuntos. O primeiro é o conceito de desamparo aprendido do Martin Seligman. Trata-se de uma teoria psicológica desenvolvida por ele na década de 60, que descreve como que os organismos aprendem a se comportar de forma passiva em situações adversas, mesmo quando elas têm a capacidade de evitar essas situações. Você vai entender. O desamparo aprendido pode ter impacto negativo importante na vida das pessoas. Por exemplo, ele pode levar as pessoas a desistirem de tentar alcançar seus objetivos, mesmo quando elas são completamente capazes de fazer. A pessoa é completamente capaz, ela tem os recursos necessários para fazer e ela desiste. Então você vai estudar essa teoria porque ela está relacionada com alguns problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu comigo ano passado quando eu parei de fazer YouTube, sabe? Eu falava assim, não quero mexer com isso mais não, não sei, não está dando certo, não está do jeito que eu queria. Por mais que eu soubesse fazer, que eu conseguisse fazer, que fosse a minha área, bateu um... Ah, não sei se eu sirvo para isso. Entende? Mais ou menos isso que acontece. O esvaziamento do sujeito social você vai estudar na terça-feira. É um conceito do Stuart Hall. E descreve o processo pelo qual as identidades sociais são fragmentadas e descentralizadas. A gente está numa modernidade, numa globalização, em que a gente é muito exposto a muitas identidades diferentes, muitas identidades possíveis. E isso pode levar a gente a sentir uma certa incerteza, uma desorientação. Porque as pessoas lutam sempre para tentar encontrar um senso de identidade estável e coerente. A gente tenta encontrar, se descobrir, descobrir quem eu sou. Mas nessa modernidade isso fica cada vez mais difícil. Ok? Então você vai estudar como isso impacta a compreensão contemporânea da saúde mental. Na quarta-feira, a influência dos fatores biológicos. É o mais simples de todos aí. Você vai explorar formas pelas quais fatores como o sono, alimentação, atividade física e outros afetam a saúde mental. Essa relação entre corpo e mente. Na quinta-feira, seu estudo é sobre o uso indiscriminado de antidepressivos e ansiolíticos. É um problema crescente no mundo todo. Esses medicamentos são usados para tratar transtornos mentais, incluindo depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno bipolar. E existe uma série de fatores que contribuem para o uso indiscriminado desse tipo de remédio. Um fator é o aumento da prevalência de transtornos mentais. As pessoas estão cada vez mais doentes mentalmente, que aumenta isso. Mas outro é que esses medicamentos não são de acesso tão difícil assim. Então você vai pesquisar as causas e os riscos. Por que as pessoas buscam esses remédios de forma indiscriminada? E quais os riscos do uso indiscriminado desse tipo de medicamento? E o último é a campanha Setembro Amarelo. Polêmica. Por quê? Você vai estudar a origem, os objetivos, os impactos da campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a prevenção do suicídio e a conscientização sobre a saúde mental. Você vai se aprofundar também na polêmica, que são as críticas recentes sobre empresas e instituições de ensino que fazem esse tipo de campanha de Setembro Amarelo, mas que na realidade oprimem o trabalhador ou o estudante. A campanha é só uma forma de marketing. Na realidade a empresa está acabando com o trabalhador. A faculdade está acabando com o aluno. Mas na rede social é Setembro Amarelo. Ei! Florzinha! É, tá bom? Então, esses são os assuntos para você se aprofundar. E assim nós fechamos o nosso eixo de saúde mental. Bora fechar o vídeo. O que eu quero dizer para você nesse final? Se você tem alguma situação que está te incomodando, que você se sente mal, procura ajuda. A gente viu aqui nesse eixo, todo mundo sofre, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem medo, todo mundo sente angústia, todo mundo, todo mundo sente. Mas às vezes, em alguns momentos, a gente precisa de ajuda. Ok? E a gente precisa buscar essa ajuda antes que seja tarde. Se você está numa situação assim, que você precisa de ajuda, que você sente disso, sente isso, procure, converse com pessoas da sua confiança e procure. Se você não tiver ninguém da sua confiança, me chama no Instagram que eu converso com você. Não sou profissional da área não, mas pelo menos converso para você procurar um caminho aí. E se você sente que você está em situações de muito estresse e tal, procura também prevenção. Faça a sua terapia para você se prevenir e não chegar a ter um problema mais grave. É isso. Você agora pode contribuir com o canal. Tem a opção do Pix aqui pelo QR Code e pelo e-mail. O e-mail está aqui na descrição também. A primeira coisa que tem na descrição é o e-mail para você contribuir por Pix. Tem também o recurso Valeu Demais, que está disponível aí embaixo. É um recurso do próprio YouTube para você fazer a sua contribuição. Se você não puder contribuir assim, você pode curtir, comentar e compartilhar, que já vai estar me ajudando bastante. Agora, se você quiser contribuir assim, você pode também se tornar membro do canal. Procura aí também na descrição o link Seja Membro. Escolha o plano que mais se adequa ao seu orçamento e venha ser membro aqui e receber esses PDFs que você viu aqui hoje e vários outros. Tá bom? Aproveita e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo para você. É só você procurar o botão inscrever-se, clicar. Depois clica no sininho e todo dia vai aparecer até notificação para você ver que saiu um vídeo novo. E aqui em cima tem um card com todos os nossos eixos temáticos. A playlist com tudo aí para você. Por hoje é isso. Beijo. Tchau. Tchau.